O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou o estado de Odisha neste sábado, onde dois trens se chocaram um dia antes na pior catástrofe ferroviária no país em mais de 20 anos. Alguns vagões viraram completamente na colisão, que deixou pelo menos 288 mortos e mais de 850 feridos. Com a chegada do amanhecer, as equipes de resgate puderam ver a extensão completa da tragédia. Cães farejadores auxiliam nas buscas. Autoridades indicaram que o número de óbitos pode aumentar para até 380. Após visitar o local, Modi foi até um hospital onde encontrou sobreviventes. Este é um momento triste. Rezo para que esse momento triste termine logo. Nenhum responsável será poupado e receberá a punição mais severa. Diante do grande número de afetados, os feridos estavam sendo transportados tanto em ambulâncias quanto em ônibus para qualquer hospital que tivesse espaço disponível. Mais cedo, na capital Nova Delhi, o primeiro-ministro liderou uma reunião com outras autoridades para discutir a tragédia. Apesar deste incidente, a segurança ferroviária havia melhorado significativamente no país nos últimos anos devido a investimentos massivos e atualizações tecnológicas. Apesar deste continente ao Brasil, o planeta se aproximou bem-ury de novo. Что o planeta se aproximou bem-ury de novo. O planeta se separou bem-ury de novo. O planeta se aproximou bem-ury de novo. O planeta se accountou bem-ury revoINA e do ambiente. Esta é a diseases constativa com em determinados de agric Careful Areca. Existe o planeta o planeta. Muito bem-ury de novo. Vamos começar o planeta.